Eu não sou bolsonarista, eu sou patriota, a senhora é patriota. Fala, meus queridos, o jogo acabou, acabou o jogo, Ana Priscila é desmascarada e agora todo mundo sabe, não adianta tentar esconder, porque é essa jogada, tentar esconder, tentar criar narrativas, tentar criar mentiras e ontem ficou comprovado que ela não é bolsonarista. Não é bolsonarista. E esse é o ponto. Não adianta querer falar, não adianta querer mudar os pontos, não adianta querer fazer essa maluquice aí de que Bolsonaro era um líder intelectual, ou seja, mais uma que cai por terra. Então a gente vai analisar aqui a outra parte, porque foi uma CPI gigante, então a gente teve que cortar pedaços. Fizemos uma parte do vídeo ontem que foi muito boa. assista se você não assistiu ainda e assiste essa aqui, porque a gente vai falar de muito mais coisas aqui no dia de hoje, valeu? Meu nome é Fábio aqui no canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para entender o que está acontecendo nessa CPI, para entender quem é a Ana Priscila, para saber o que a Ana Priscila falou, o que fez e se ela é ou não bolsonarista. Então dá o seu joinha, estamos com a meta de chegar a 10 mil joinhas. Todos os vídeos, a meta são 10 mil joinhas. Compartilhe com aquele amigo no WhatsApp, no Telegram. Se você quiser se tornar membro do canal, venha fazer parte dos membros e vamos que vamos, porque não temos muito tempo para perder. Vamos lá, direto ao assunto, sem muito lero lero. Vamos começar aqui com esse vídeo que a gente acabou de ver, né? Vamos lá. O que eu gostaria de perguntar para a senhora é por quê? Porque a senhora falou para nós todos aqui que a senhora é conservadora, que a senhora é de direita. E eu vejo que muitas pessoas, elas querem, pessoas que são conservadoras, pessoas que são de direita, já colocar nomes de parlamentares. Eu sempre falo aqui que eu não tenho um parlamentar de estimação, eu tenho princípios e valores, que são os meus condutores. E eu procuro ser coerente a esses princípios e valores. A senhora se diz bolsonarista? Senhora deputada, eu quero até agradecer, porque a senhora fez o requerimento e está me dando a oportunidade, primeiramente, de provar que eu estou presa, porque veicula aí que eu fugi, que eu estou na Europa, tá? Esse aqui é o primeiro ponto, né? Eu já, cara, grupo de Telegram, já falei com milhares de pessoas, para que as pessoas parem de seguir teorias de conspiração. Quantas vezes eu tive que corrigir pessoas no grupo, dizer isso é mentira, ela não fugiu para a Europa, ela está presa. Quantas pessoas se aborreceram comigo, porque eu ficava dizendo isso. Tem gente que entra no grupo e não gosta, sabe por quê? Porque no grupo eu não aceito mentiras. Quando as pessoas colocam alguma mentira, eu não aceito. Por quê, pessoal? Você pensa comigo. É preciso criar uma mentira para falar mal do Lula? Olha, toda mentira que você criar para falar mal do Lula vai ser menos pior do que a verdade. A verdade é pior do que a mentira que você for inventar contra ele. Então, não precisamos da mentira. Somos pessoas que acreditamos em Deus, somos pessoas que não temos princípios. A gente não joga o nosso princípio no lixo, porque uma mentira vai ganhar uma pessoa ou outra. Não! Então, eu falo para as pessoas, elas ficam aborrecidas comigo, porque eu não gosto de mentira. E eu fico checando. Se a pessoa colocar alguma coisa, se eu falar que é mentira, é porque eu pesquisei. E é claro que ela estava presa. Então, aqui ela mostra. Não somente ela diz uma verdade aqui nesse caso, porque ela mente para caramba. Mas aqui ela está dizendo a verdade. A verdade é que ela estava presa. Obviamente que ela estava presa. Tanto é que ela está na CPI. E eu falei para as pessoas. Muita gente fazendo o vídeo que a Ana Priscila está solta. A Ana Priscila está solta. E eu falei, não está. Ela não está solta. Porque eu lembro da entrevista que ela fez, na cadeia, falando que ela estava na solitária. Que estava sozinha. Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos botar o pé no chão aí. Não vamos acreditar nessas mentiras, não. Por favor. Vamos lá. Vamos continuar. Então, ela fala aqui. Vamos voltar aqui. O querimento está me dando a oportunidade, primeiramente, de provar que eu estou presa. Porque veicula aí que eu fugi, que eu estou na Europa, tá? E a oportunidade que a senhora está me dando, muito obrigada. Por gentileza, eu só... Estou querendo saber se a senhora... A senhora falou que a senhora era conservadora, de direita... Eu não sou... Não, não sou... Perdão. Eu não sou bolsonarista. Eu sou patriota. A senhora é patriota. Não é bolsonarista. Não é bolsonarista. Nós sempre falamos para vocês que ela não era bolsonarista. Então, fica com esse negócio de que ela é bolsonarista. Não é. Não é bolsonarista. Ela é uma intervencionista. E é uma menina que a gente para, cara. Eu analisei, eu assisti toda a CPI. Quase toda. E eu analisei bastante. E, por exemplo, é uma pessoa inteligente. Muito inteligente. Em um lado. Mas é aquela pessoa inteligente que se deixou levar por teorias de conspiração. O que eu conheço de gente super inteligente que se deixa cair nas teorias de conspiração, meu irmão, você não tem ideia. Pessoas que você fala, cara, que cara inteligente. Que menina inteligente. Aí a conspiração começa a entrar e começa a corroer a pessoa. A pessoa fica dominada pelas coisas malucas. Rapaz, eu lembro da Ana Precisa. Você lembra quando ela falou que o Trump e o Putin estavam chegando numa regata de navios? Você lembra disso? Quem é que lembra disso? Falei, meu Deus do céu. Uma pessoa tão inteligente. Uma pessoa que sabe falar. Cara, aí me fala uma merda desse tamanho. Falei, meu Deus do céu. Da onde a pessoa tira isso? O presidente Donald Trump não era mais presidente. O Putin procurado por tudo quanto é lugar no mundo. A pessoa achando que o Putin era conservador, rapaz. Você vê, ela não sabe o que é ser conservadora. Ela não sabe o que é ser patriota. É uma pessoa que está perdida. Completamente perdida. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Que trai o país e não vem com essa... Governo Mourão Bolsonaro porque não existe. Está mais do que provado. Bolsonaro nunca. Mourão se afina com o Bolsonaro. E nem com esse comedor de placenta do... Vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto olho do Bolsonaro que prefere o Mourão, velho. Prefere a ditadura do que a burrice do Bunda Suja. Estava convencido a apoiar o Bolsonaro. Não, porque apoiar. Então você sabe, cara. Eu sou um amigo, aquela coisa todinha. Penso que não. O cara estava trabalhando lá dentro do Pásco do Planalto. Levou um pé na bunda essa semana. Parabéns, cara. Vou mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werner e fui eu. As custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bozo, bolsocheque, vagabundo... Eu acho que está repetindo, né? Esse vídeo, Ana Priscila, eu quero dizer isso por quê? Porque a nossa motivação de chamá-la aqui é por quê? Porque as pessoas... Eu nunca estive no acampamento, mas conheço muitas pessoas que estiveram no acampamento, pessoas sérias, senhoras, senhores, que realmente eu quero mais uma vez dizer aqui a essa CPI. Primeiro, parlamentar nenhum tem a função de julgar ninguém. Aqui não. Nós somos legisladores. Segunda função. A função é que nós temos a liberdade. Nós estamos representando uma parcela da população. E aqui não tem verdade absoluta. Nós acreditamos em uma democracia que seja feita com... É complicado. Nunca foi tão fácil para mostrar as mentiras da esquerda. Nunca foi tão fácil. A Ana Priscila, como eu falei para você, uma pessoa inteligente, sem dúvida, ela mente do começo ao fim. Rapaz, tem vídeos dela falando uma coisa, e ela diz que não falou isso. É tipo isso aqui. Ela disse que esse vídeo dela aí é um vídeo antigo. Antigo. Mas é claro que esse vídeo é um vídeo antigo. É óbvio. Mas não muda o fato de que ela estava xingando bolsonaristas e xingando o Bolsonaro e ameaçando o Bolsonaro. Ah, mas isso era antes. Ué, antes? Antes do quê? Antes do quê? Entendeu? Então, sempre com essa falácia, ela levou todo o dia, as pessoas faziam uma pergunta, na hora de responder, ela falava que não era ela. Ela não fez isso, mas estava a foto dela, estava o vídeo dela, e tentando mentir. Complicado. E aí tem essa parte aqui que a gente precisa analisar também. Eu quero registrar aqui, e primeiramente, é que eu estive na Comeia por duas vezes, visitando todas as detentas, e visitei também as detentas que foram presas no dia 8, e não vi a senhora. A senhora falou que a senhora ficou em uma solitária. E aí eu gostaria que a senhora, eu tenho menos tempo que as pessoas, então se eu me sentir contemplada, eu vou interrompê-la, mas eu gostaria que a senhora falasse, teve alguma justificativa jurídica para que a senhora tivesse se mantido na solitária? Quem tomou essa decisão que a senhora tinha que ficar na solitária? Não tinha justificativa, senhora deputada. Bom, não existe justificativa. Pessoal, não consta no processo nada. Não existe justificativa para uma pessoa ficar numa solitária durante oito meses. Isso é um tratamento desumano. E olha que eu não sou o próprio Isila, eu não sou, eu levei muita porrada por causa dela, perdi muito inscrito por causa dela, fui muito xingado por causa dela, porque ela se tornou herói, a heroína da direita. E quando ela falava uma coisa, se você tentasse mostrar para as pessoas, olha, não faça isso, as pessoas te atacavam. Porque ela tinha militantes, ela tinha grupos de militantes do lado dela. E eles se juntavam e te atacavam. Quando ela criava aquela maluquice, porque eu fiz no outro vídeo, mostrei para você, que eles queriam derrubar o Bolsonaro e colocar o Mourão no lugar dele. Porque eles acreditavam que o Mourão seria um intervencionista. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro não servia para isso, não servia para o propósito deles. Uma vez que o Bolsonaro não foi cassado e o Bolsonaro conseguiu ser eleito presidente do Brasil, o que ela fez? Ela começou a enganar o povo brasileiro, porque ela precisava de povo. Os intervencionistas eram uma meia dúzia de gato pingado que queriam fazer algum tipo de ridículo como fizeram no dia 8. Mas para isso, eles precisavam de povo. Então eles começaram a inventar intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Quer dizer, isso é inconstitucional, isso é um crime, isso não existe na nossa Constituição. Mas o que eles queriam, na verdade, enganando os bolsonaristas, era dar um golpe no Bolsonaro e colocar ali eles no poder. É isso que eles sempre quiseram. Essa era a visão deles. Então não era, ah não, era intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Isso não existe. O Bolsonaro não ficaria no poder. isso não é constitucional. Isso é um crime. E eles fizeram, começaram a fazer isso e tentar levantar isso. Quando eu falava que isso era errado, que isso é inconstitucional, que isso não existe, eu era atacado. Então eu não tenho nada para gostar dela. Mas eu, você, nós somos pessoas de princípios. E o que estão fazendo com ela é desumano. É desumano. Se a esquerda protege bandidos que realmente matou pessoas, fez coisas erradas e ele quer que essa pessoa na cadeia tenha um tratamento humano, por que que eu vou querer que uma pessoa como essa que fez o que fez? Errou. Errou. Está comprovado. A gente viu nos vídeos, viu em todos os lados. Errou. Tem que pagar pelo ato de vandalismo. A Fábio, na cabeça dela, ela pensou que ia dar um golpe, que ia mudar. Cara, na cabeça dela, ela podia estar pensando em qualquer coisa. A cabeça dela pensou que Trump e Putin ia vir juntos para defender o Brasil. Então você vê que a cabeça dela é uma menina muito inteligente, mas está faltando alguma coisa ali dentro. Não é? Porque uma pessoa dizer que Trump e Putin estão vindo juntos num monte de navios para salvar o Brasil, é a pessoa que tem alguma coisa que está faltando ali dentro. Então ela tem alguma coisa faltando. Então quando ela pensou que ela ia dar um golpe, que eles, muitos ali, das pessoas que estavam ali pensavam que iam derrubar o governo, cara, isso aí é coisa de maluco. Eles não tinham nenhuma capacidade real de derrubar nada. Não tem capacidade de nada. Então por isso que a gente fala que isso é uma coisa ridícula. Só porque eu acho que eu vou pegar a lua e eu vou jogar a lua no oceano, cara, isso é coisa de maluco. Eu não vou jogar a lua, eu não tenho capacidade nenhuma de fazê-lo. Então isso aí é uma coisa impossível de ser feita. O que ela estava dizendo, o que ela estava pensando, era impossível de ser feita. Então nós temos que lutar pela coisa que é certa. E a gente precisa fazer uma queixa, uma investigação, para saber quem são os responsáveis de colocar uma mulher durante oito meses ali. E você vê que realmente ela ficou presa há muito tempo, realmente ela passou dificuldades, e isso a gente não pode aceitar, ainda que eu não goste dela. Não torta no processo? Então eu quero aqui, presidente, olha só, nós estamos tendo aqui uma denúncia, porque essa CPI ela não é julgatória. Eu fico assim um pouco, vamos dizer, surpreendida quando os parlamentares querem julgar se fez errado, se fez certo, porque aqui não é a função nossa. A nossa função aqui é investigatória. A nossa função aqui, então é importante que as pessoas que estejam aqui saibam disso. Aqui nossa função não é julgar, a gente pode até ter um julgamento pessoal, mas a nossa função como parlamentar é investigatória. E aqui, presidente, está sendo denunciado uma denúncia que uma pessoa, uma mulher, independente do seu aspecto político, independente do que ela crê, ela foi colocada numa solitária sem nenhuma legalidade. É isso que a senhora está falando? Sim, senhora. Então isso é importante, eu estou querendo fazer essa denúncia aqui, essa presidência, depois eu gostaria de saber, fazer uma questão de ordem, qual que é o procedimento que o senhor, como presidente, vai tomar e também para o presidente dos direitos humanos. O que vai ser feito em relação a isso? Porque nós estamos falando de uma pessoa, eu sei que em solitária fica líder do PCC, criminosos, e nós estamos tendo essa situação aqui. Pois é, então eu gostaria pedir, deputado Fábio Félix, que a comissão do senhor tomasse alguma atitude e eu posso estar auxiliando. por quê? Porque independente do que seja, quem seja, ela foi presa, ficou na solitária por oito meses, sem ver o sol, sem nenhum baseamento jurídico, segundo a palavra aqui da pessoa. Eu estou aqui, isso é tortura, isso é tortura. Então essa CPI acaba de também descobrir que foi violado direitos humanos, de dignidade humana. Então esse é um ponto. Segundo ponto que eu gostaria de perguntar para a senhora é por quê? Porque a senhora falou para nós todos aqui que a senhora é conservadora, que a senhora é... E aquela parte que ela fala, que ela não é bolsonarista. Então isso aqui, de fato, a gente tem que levantar essa queixa. E o bom disso aqui é o seguinte, que a gente começa com essa denúncia e dali vai para outras pessoas, porque não é só a Ana Priscila que sofreu um tratamento desumano. Várias outras mulheres e homens também. Então tem que começar por um lado. Então que comece com a Ana Priscila, porque realmente se for verdade, porque ela mente pra caramba e tem uns parafusos ali que está faltando, então a gente não sabe exatamente o que ela está falando, se é verdade, se é mentira, se é uma inserção, se é o Trump e o Putin que estão chegando juntos numa regata. A gente não sabe exatamente o que ela está falando, mas se for verdade, então isso é um crime, nós precisamos saber quem é que está por trás disso, quem é que deu essa ordem, foi Alexandre Moraes que deu essa ordem, quem é que deu essa ordem para que ela fique numa solitária durante oito meses, porque isso é totalmente desumano e como eu falei, isso pode abrir uma porta para outros casos também que as pessoas sofreram esse tipo de coisa. Então, acho que foi muito bom a CPI. O único problema é que nós temos que entender, quando você fala generalizando, o Senado, ele tem uma capacidade, o senador, ele deveria ter uma capacidade maior de entendimento, intelecto, etc. e tal. O deputado federal está um pouco mais abaixo e logo você tem os deputados estaduais. Queria eu que essa, a Priscila, a Ana Priscila, fosse para a CPMI, onde nós teríamos ali, entendeu, deputados federais que estão um pouquinho acima dos deputados estaduais, que eles possam ali, cara, realmente fazer um levantamento do que realmente aconteceu. Eu acho que seria muito melhor se ela estivesse na CPMI e fosse interrogada ali por todos os nossos deputados, porque existe muita coisa ali que a gente ainda, muita coisa foi resolvida, mas eu acho que os deputados federais conseguiriam de uma forma muito melhor mostrar o que realmente está acontecendo. Eu acho que essa é a diferença, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso, não se esqueça, todo dia 6 da manhã a gente começa o dia com o pé direito, lá os nossos vídeos são de 22 minutos, aqui a gente faz, nos outros horários a gente pode fazer de 30, 10 minutos, o tempo que for. Deus abençoe, te vejo hoje mais tarde. Tchau, tchau, um abração.